Música Oi gente, eu sou a Nete do Blog Love Triangle e hoje eu vou fazer um fashion haul pra vocês Mostrei as últimas coisas que eu comprei, tipo, eu acumulei muitas coisas porque eu estou tentando não gastar muito Como eu já disse, porque eu tenho uma viagem programada e etc E eu não quero gastar muito agora Então, tipo, acumulou umas coisas aqui que eu não mostrei pra vocês e eu queria mostrar E que eu, tipo, faz, sei lá, uns 3, 4 meses que eu comprei e que eu ganhei, etc E são coisas legais Então eu reuni tudo num vídeo só Só com roupa, sapato, esse tipo de coisa pra mostrar pra vocês As primeiras coisas que eu tenho pra mostrar foram um presente Eu ganhei de 3 anos de namoro do meu namorado E eu gostei muito de todas elas Eu ganhei essa regatinha aqui de cetim da Yukon E ela tem essa... Esse detalhe aqui, tipo, de franjinhas do lado E é muito lindo Eu amei que meu namorado escolheu pra mim E ele acertou muito Ele também me deu essa calça jeans que eu já usei demais Você já deve ter visto muitas fotos por aí Eu tô sempre usando ela Que é essa aqui Que é da Cotton É uma loja que eu gosto muito E eu já falei dela pra vocês E ela tem essa lavagem meio ácida, assim, meio anos 90 E eu gostei demais dessa calça E a cintura é bem alta Então eu tô usando, tipo, muito ela E essa camisetinha que eu usei no último vídeo Que é super fofa E ela tem um tecido muito gostoso E ele arrasou na escolha Eu amei essa golinha meio esportiva aqui E ela é inteira gostosa, sério É muito boa E amei Obrigada, mozão Bom, as outras compras Eu comprei faz tempo também E foi num brechó que eu fui Eu tava pesquisando uns brechós pra mostrar pra vocês Mas eu não achei muitos Eu desisto a procura Então vai ser um vídeo, tipo, futuro E eu vou dar mais as dicas E dar os endereços dos brechós que eu comprei E a primeira peça foi essa aqui Eu me apaixonei logo de cara Eu já postei com ela faz um tempão E ela tem essa zebra aqui Bem vintage, não sei Eu gostei muito desses detalhes, assim Dessas correntes, etc Ela foi R$25,00 Tem ombreira E tá, tipo, super em bom estado E é muito diferente Eu gostei muito dela abrir isso Essa aqui, nossa Eu, tipo, fiquei muito feliz de ter achado Porque é da Farm E a Farm, como vocês sabem É uma marca bem cara, né E eu comprei esse cropped É uma blusinha meio cropped, né Não é tão curta É por R$20,00 Da Farm E super linda E gostei muito E o achado, tipo, da vida toda Que eu tava procurando muito Que era uma jaquetona Jeans, tipo, larga E... E... Uma lavagem legal Foi essa Eu paguei R$15,00 Essa jaqueta, gente E ela é linda Tá, tipo, maravilhosa Super em bom estado E foi R$15,00 É exatamente do jeito que eu queria Ela fica meio larguinha Tipo, meio cheia, assim E... Eu comprei também Esse vestidinho de couro E eu paguei, tipo, R$15,00 Ele não é de couro mesmo, né Ele é, tipo, um material sintético Que minta couro Ele tem esse detalhe do zíper atrás E ele é bem bonito Bom, tem este vestido Que eu recebi De uma lojinha da China Só que, tipo Faz tanto tempo Que eu fiz a parceria com eles E chegou, tipo, um ano depois Sei lá quanto tempo Eu achei que nem ia mais chegar Mas eles me mandaram Eu não lembro o nome da loja Desculpa Mas eu vou procurar E eu vou deixar aqui o nome da loja E o link também Aqui embaixo E... É um vestido, tipo, bem fofo De renda Eu amei essa manguinha Só que ele é muito curto E muito transparente Então, tipo É muito difícil de usar ele Então, quando eu usei Eu usei ele como blusa Dei, tipo, uma dobrada Coloquei ele pra dentro dos shorts E aí ele ficou legal Tipo, porque é muito bonito Essa parte da manga E aqui ele fica meio Ciganinho, assim E eu postei foto já com ele também Já postei foto com tudo, né Tudo bem, já Aproveitando A época de liquidações Né Porque eu não existo A liquidação Tem um problema, gente Sério Eu comprei Este macacão Maravilhoso Divino Bafônico Que, gente Eu tô apaixonada por ele Tipo, há muito tempo Aí eu e minha amiga Bianca A gente viu na Marisa Eu comprei na Marisa A gente viu na Marisa A gente ficou namorando, assim Só que era 70 reais Aí eu fiquei Nossa, 70 reais Ai, que caro E aí a gente ficou Nossa, meu Que lindo Não sei o que lá Aí a Vi Amou muito Foi lá e comprou E aí Na liquida Eu baixei por 35 Aaaaaaah Ele é do meu tamanho Sortinho E ficou Então Tipo, eu fui ontem No braço Só que eu não fui Tipo, pra comprar Muitas coisas Então eu comprei Só coisas que tipo Eu achei muito interessantes Mesmo E com preço muito bom Uma delas foi Este kimono Ele é simples Pretinho Básico Tipo Ele tem um meio Transparente Tipo, uma rendinha Tem franjinhas Normal Kimolino Eu paguei 10 reais Nele Então Eu achei que valeu a pena Porque eu vou usar mais no verão, né E A compra do século Gente Vocês não estão entendendo A minha felicidade Ao achar Essa peça Juro Anjos cantando Gente Olha isso Pelo amor de Deus Eu tenho até dó De pegar nisso aqui Tipo Pra não destruir Assim, sabe É uma jaqueta Inteira de paetê Inteira de paetê E tipo Ela tem ombreira também Eu amo ombreira E Eu achei Sempre foi meu sonho Ter uma jaqueta de paetê, gente E nessa jaqueta Eu paguei Nada mais Nada menos Do que 20 reais 20 20 Reais Gente Essa jaqueta Sério Eu acho que Eu vou Ficar feliz pra sempre Por causa disso Eu também Aproveitei A época de liquidações Pra comprar Dois sapatos Uma foi essa botinha Que tipo Eu amei ela É bem simples Ela tipo Chelsea boots Assim Eu só não gostei muito Desse estrado aqui Mas Até que não é tão ruim É bonitinho E Eu comprei ela Por 50 reais Tipo Na promoção Numa loja Que fica na Paulinícia Também Com a esquina Com a brigadeiro Que chama Spot shoes Eu já falei pra vocês Dela aqui No canal Comprei uma sandália branca Também Já lá E é muito confortável E é tipo Aquela botinha Pra bater Sabe Pra usar Tipo No dia a dia E E Não ter problema Se estragar Porque foi 50 reais Outro item Que eu comprei Sapatinho Foi Este Esse slipon Que Eu acho que é Slipon O nome De Oncinha E eu vi um Narezo Bem parecido Muito bonito E aí eu fiquei Com muita vontade De comprar E aí Narezo Tava tipo Meio caro E aí eu achei Nadafit Por 90 reais Esse aqui Eu achei ele bem bonito Eu só não sei Se eu gostei muito Dessas Correntes Me digam aí Se vocês gostaram Se não gostaram Que eu tô pensando Em tirar as correntes Não sei E 90 reais Eu achei super justo Ele é muito confortável Mesmo É muito bom Gostei Tô feliz E É isso Eu acho que eu tô meio perua Né gente Eu só comprei Onça Paete As coisas assim Acho que eu tô num momento Uma fase meio glam Da minha vida Quem Quiser saber Este Piercing Septum Ring É A Thaís Bookouts Thaís Eu não sei falar seu nome direito Me perdoa Mas eu vou deixar O Insta dela aqui E ela que me mandou Ela foi super fofa E eu amo Eu sempre uso Quando eu consigo Né Porque dá uma coceira Mas tudo é E É isso gente Será que vocês tenham gostado do vídeo Essas foram minhas compras E eu tô tentando me segurar Então eu acumulei bastante Pra mostrar pra vocês E Até o próximo vídeo Deem um curtir E se inscrevam no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.